Quantas vezes, ao saber pela imprensa de algo que aconteceu e acreditamos ter sido injusto, não questionamos por que a justiça não faz nada? A resposta é porque ela não pode fazer, a não ser que seja provocada. E aí, quer saber? Hoje, nós vamos falar sobre o princípio dispositivo. Quer dizer, o juiz não pode conhecer de uma matéria quando a lei exige a iniciativa da parte envolvida. Ele não pode agir de ofício, ou seja, sem provocação. Esse princípio decorre de um outro princípio maior, básico, do sistema processual, que é o da inércia da jurisdição. De fato, a jurisdição, o Estado-Juiz, só vai atuar se for provocado. Mas não só isso. O Estado-Juiz age se e nos termos, nos limites em que for provocado. Da mesma forma que a parte pode provocar ou não a atividade jurisdicional, ao fazê-lo, vai delimitar a atuação do Estado-Juiz de acordo com aquele caso concreto. O artigo 2º do novo CPC expressa que o processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. Assim, a jurisdição deve ser provocada pelas partes interessadas, não cabendo ao Poder Judiciário a iniciativa da ação. O princípio dispositivo está muito mais relacionado ao quê? Ao desenvolvimento da demanda, ao desenvolvimento da atividade processual. E é isso que é tratado no artigo 2º, parágrafo 1º do novo Código de Processo Civil, que explicitamente traz a diferença entre o princípio dispositivo e o princípio da inércia, deixando claro que o princípio dispositivo relaciona-se ao desenvolvimento da demanda, em que compete às partes, por meio dos seus pedidos, das suas provocações e da produção da prova, é levar isso ao magistrado para que o magistrado, dentro da sua isenção, da sua imparcialidade, tenha melhores condições para decidir. Exatamente por isso é que nós temos aquela regrinha do artigo 141 do CPC, que diz assim, o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas, a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. Diretamente ligado ao princípio do dispositivo, está o princípio da congruência. Podemos ver no artigo 492 do novo CPC que é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado, sob pena da sentença ser extrapetita, ou seja, quando o juiz toma uma decisão fora do pedido formulado na petição inicial, o que resulta em nulidade do julgamento. A sentença também pode ser ultrapetita. O juiz concede além do que foi pedido, mais do que foi solicitado pelo autor da ação. Quer um exemplo? Chegou um caso no STJ sobre esse princípio. Vou usar nomes fictícios, tá? Imagina que a Lívia comprou um apartamento financiado. Ela se mudou para o imóvel e fez algumas benfeitorias para deixá-lo pronto para morar. O problema é que ela não pagou algumas parcelas do financiamento e ficou inadimplente. A companhia de habitação que financiou o imóvel propôs na justiça um pedido de resolução do contrato de compra e venda, bem como o direito de ter o imóvel de volta e receber uma indenização por danos materiais. Lívia não compareceu à audiência e foi decretada a revelia. Mesmo assim, o tribunal de origem entendeu que ela tem o direito de receber pelas benfeitorias. A companhia recorreu ao Superior Tribunal de Justiça, alegando que o julgamento se deu fora dos limites do pedido, pois tendo sido decretada a revelia, não houve provas da existência das benfeitorias nem pedido de pagamento por elas. A relatora do caso no STJ, a ministra Nancy Andrigue, explicou que a violação do princípio dispositivo implica nulidade do que foi decidido. Mas não quer dizer que o princípio dispositivo seja absoluto. Existem algumas exceções. Por exemplo, na produção da prova, o próprio Código de Processo Civil, ele dá uma conduta mais participativa do juízo, resguardando a sua isenção e resguardando a sua imparcialidade, que é importante, mas permite ao juiz determinar de ofício a produção probatória. O próprio sistema processual contém alguns pedidos implícitos também, que permitem ao juízo reconhecer de ofício esses pedidos implícitos, como, por exemplo, numa multa combinatória, não precisa parte e ventilar um pedido de multa combinatória, porque o juízo pode fixar essa multa de ofício para bem resguardar o cumprimento da sua decisão. E no caso do Ministério Público, para ele o princípio do dispositivo tem o mesmo rigor? O princípio do dispositivo ao Ministério Público é aplicado normalmente com desrespeito da sua situação como parte e quando ele atua como fiscal da ordem jurídica, não se deve dar uma aplicação absoluta, não se deve dizer que o Ministério Público está engessado e que ele não pode, em nenhuma circunstância, fazer a produção de provas, requerer, porque quando ele atua como fiscal da ordem jurídica, ele assume também papel e poderes de parte no processo. Se quiser mais detalhes sobre o caso que citei, é só apontar o celular para o QR Code que está aqui na tela ou clicar no link aí na descrição. Tchau!